Pronto, já acabou. Já chega? Estou a fazer, mas vão-se embora que eu quero ir para o outro. Estou a fazer, mas vão-se embora que eu quero ir para o outro. Estou a fazer, mas vão-se embora que eu quero ir para o outro. Estou a fazer, mas vão-se embora que eu quero ir para o outro. Estou a fazer, mas vão-se embora que eu quero ir para o outro. Estou a fazer, mas vão-se embora que eu quero ir para o outro.